Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e vamos fazer Tendo Boa vs. Má! Uh! Má, gente, eu não vou ser nada disso. Eu não vou ser nem a boa nem a má, porque quem vai ser é a Manu Má. É a Manu Má, hein, gente? E ela vai tirar o quê? No cara coroa. É o seguinte, a Manu vai ser tanto boa quanto má comigo. Então ela vai ser bem má e vai ser muito boa, dependendo do cara coroa. Então, tipo, ela vai tirar a manchinha que caiu aqui. Ela deixa eu cair, tá? Ela vai tirar assim, olha. Vamos supor, cara, eu quero ser boa. E coroa, eu quero ser má. Aí ela vai tirar e vai ter que fazer uma coisa boa e fazer uma coisa ruim, tá? E, gente, é isso. Não esquece de dar like e se inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta! A primeira coisa que eu vou fazer no Ceboa por um dia, eu vou precisar uma maluquinha, porque eu não sei onde ela tá, mas ela tá chorando. Mas eu não decidi isso. Minha mené! Minha mené! Minha mené! Minha mené! Nossa, minha mené, como você tá bonita? Cadê o seu, minha mené? Cadê o seu, minha mené? Como você tá bonita? Olha, ela tá combinando com vocês. Ela é preta e branca igual a camisa. Ah, não sei o seu, minha mené. A camisa do Galo, nosso time atlético, gente. Isso mesmo. Camisa retrô. A primeira camisa do Galo. A primeira camisa do Galo de 1914. Olha isso. Tira esse cachorro, que lindo. Esse cachorro é do Galo. É do Galo. Ele é do Galo. Todo dia que a gente vê do Galo, ela tá lá assistindo. Ah, mas eu vou chamar do Galo, porque é branquinho, a gente ficou com um meio pretinho. Nossa, que fica. Obrigada. Tá, vai embora. A cara vai ser mal. Ele tem uma cara de mal. E coroa vai ser bom, né? Porque não coroa. Joga assim e eu pego. Eu acho que você tem que ser mal e boa com ela de surpresa. Ah, eu não posso ver. Tchau. Tá, então. Tá. Tá. Ah, o quê? Eu sou boa. Hum, o que você vai fazer pra ela de bom? Eu não sei, eu tenho que pensar. Eu tenho que ser boa com ela, né? É. Então eu não posso mandar ela fazer as coisas, porque ser ruim. É. É. Tá. Então eu não vou pensar, né, gente? Então bora. Tá, gente. Já pensei o que eu vou fazer. Como, infelizmente, eu vou ter que ser boa, Eu vou ter que cozinhar pra ela. Uma coisa que eu já faço, então eu acho que eu já sou boa, né? Não sabe. Vamos fazer uma panqueca pra ela doce. Porque é bom. E eu sou boa. Podia ser mal? Podia. Tá, né? Vamos ver aqui. E isso é uma coisa que ela gosta muito, né? É, gente. Tá feliz, tá feliz. Tipo assim, tudo que é doce, a minha mãe não gosta. Então por isso que vai ser uma panqueca de Itália. Melhor coisa do mundo. É, produção. Eu não tô conseguindo abrir. Vixi, mamãe produção abriu tudo aqui pra mim. Vai ser bem mais fácil, né? Então vamos começar a fazer tudo certinho, tudo bonitinho. Você sabe fazer panqueca, Mano Maia? Essa que eu não sei fazer. Mas, vou dar um jeito. Eu sei fazer tudo. Menos isso. E se eu fizer isso, é meleno. Gente, tá parecendo que eu sou mal. Porque, olha só, eu queimei a panqueca. Mas, o que eu pensei só, é se eu botar muito Nutella. Eu acho que acontece. Eu acho que é uma ótima. Gente, será que é bom de Nutella? Tá bom produção de Nutella? Eu acho. Bem bom. A gente bota granulado. Vai ficar bem bonito. Eu acho que ela gosta de muito granulado. Gente, já preparei tudinho. Tá tudo bem lindo. Oi, meninas. O que é isso que é isso que eu tô trazendo? É uma comidinha pra você. Comida? Aham. O que você sabe com essa cara, Manoel? Dá. Como? Tem alguma coisa aqui? Então pode abrir. Pode abrir não, Matião? É surpresa. Isso aqui é bom pra mim, Manoela? Ela tá me assustando. Será que a Manoela vai ser boa ou ruim, hein? Não sei. Trolada. Trolada. Eu vou. Ah, que é um vídeo bom. Eu passei muita Nutella. Botei granulado. Eu vi, eu senti o granulado. E ainda eu botei Nutella de vídeo. Olha aí. Ah, eu achei que eu não gosto. E eu não me botei um pouquinho de sol. Gente, cheguei aqui. Depois de ter feito a comida da Manoela. Um novo cenário. E agora eu vou tirar a cora, cara ou coroa de tá. Vai ser a mesma coisa. Aqui vai ser bom ou ser mal. Mal. Não sei mal. Gente, não é perfeito. Então a gente tem que pensar uma coisa boa. Não, uma coisa ruim. O que a gente pode fazer? Sei lá. Tem que ser uma coisa que vai deixar ela nervosa, né? Quando a gente tava lá na sala, a Milana tava com o celular. E eu acho que o bom é travar o celular dela. Ai, mas aquele celular lá era o meu. Ah. Eu acho que você tem que achar o celular dela e travar o celular dela. É, bem melhor. Nossa. Aí eu falo assim, não é, né? Que seu celular. E trava muito. E eu vou travar antes de uma hora. Uma hora. Vocês tem noção do que é isso? Uma hora, gente. Ah, tem. Vamos procurar o celular dela. Gente, achei o celular dela dela. A gente tem que travar. A gente tem que começar a fazer uma cenarada. Cama sem lençol. Cadê o lençol dessa cama, gente? Gente. Milena fez xixi na cama. Fez, gente. Milena e o Jonas, se você não sabe. Mentira, gente. Não fez, não. Mas tá certo. Tá um minuto. Agora a gente tem que esperar. Mano, sabe o que ficou pior? Que a gente tem que esperar. É? É. Tipo assim. Vai ser tipo assim. A gente tem que esperar 50 minutos. Depois de 50 minutos. Não. 40 minutos. Depois vai ser uma hora. Entendi. Entendi. Então já tem que esperar. Esperando. É porque tem que... Quando der um minuto, aí destrava. Aí libera. Aí pede a senha de novo. Aí você erra de novo. Aí bloqueia por 40. Assim? É. É assim. Depois vai ser uma hora. O celular da Milena é muito bugado. Lembra que eu mostrei que tava um minuto? Aí de nada foi pra cinco. E eu tipo, não botei nenhuma série. Aí de nada foi pra um de novo. Agora vamos ver quanto que vai dar. Vamos ver. 15 minutos. Agora a gente tem que esperar 15 minutos. Depois vai ser tipo... 30 minutos. Sério? Ah, não. Então só deixa 15 minutos e dá pra ela. Será? Se quiser muito rápido. Eu não sei. Eu vou pensar. Inventa pra ela pra ela ficar nervosa. Inventa tipo assim. Milena. É. Inventa que alguém tava ligando pra ela. E dá o celular pra ela. E ela vai querer ligar pra pessoa. Nossa. Mas pra quem que pode ser? Gilberto. É. Fala que é o Gil. É. Eu acho que tá desesperado. A gente põe pra ver. A menina vai falar. Depois de que? Eu vou ver. Eu tenho 4 minutos. Nossa, Milena. Meu Deus. O Gil tá ligando pra você desesperado. Atende ele. O Gil? Eu não sei o que aconteceu. O que é isso aqui, Manoela? Nossa, meu Deus. É porque eu tentei atender. Só que eu tentei votar sem rendeu nisso. E ele falou que era urgente que eu precisava falar com você. Que ele tinha uma coisa muito importante. Tali, agora como é que eu vou falar com o Gil? Você quer falar uma coisa urgente comigo? Se não, meu negócio tá assim. Eu não sei. Mas eu sei que aconteceu uma coisa muito ruim com ele. Como é que você sabe disso? Você não entendeu ele, Manoela? Ela tá sendo mal. Ela bloqueou de propósito pra você não falar com o Gil. É. Não, não tá fazendo ela. Vou falar com ele que é com a pessoa que eu não entendi. Vou falar com ele que é com a pessoa. Não, eu inventei. Mano, 13 minutos. O que você tá fazendo aí, Manoela? Gente. Gente, vamos dar pra escutar esse barulho. Manoela não tá lá na câmera. Acho que é porque eu travesse o lado dela. E ela não tem nada pra fazer. Então vamos ver se você vai ligar com ela. Se você chata. Você não. Ó. Mal de novo. Mal de novo. Ah, foi uma vingança. Eu vi a galera da cara dela. Que teve um vídeo de Thiago que eu não gostei. Então vamos jogar lá na cara dela. Acho que já tá bom, mas um pouquinho mais. Ela tá somarro mesmo. Nanazinha linda do meu coração. Naná. Oi. Trouxe alguém pra você. Ai, menina. Naná. Naná. Manoela, o que você fez aqui? Agora, vai. Manoela. 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 Manoela vai ser mal desse jeito. Oh. Manoela. Manoela teve uma coisa que você fez aqui ó. Isso é muito normal, cara. Ela teve que ser mal. Ela tirou mal. É. Ela tem que fazer o que? Boazinha? É. Fecha. Não é. Tá, a gente tá embora. Não é que a Manoela tá estressadíssima. Manoela. Manoela. Fulhou a piqueira. Gente, voltei. Olha só. A Mano tá lá tomando banho, gente. Porque eu fui uma péssima irmã com ela. E ela falou assim, vou relaxar um pouco. Porque a Manoela tá me estressando. E o que eu vou fazer? Eu vou tirar um cara ou coroa se eu vou ser boa ou se eu vou ser mal. Eu quero ser mal. Porque sou boa o dia inteiro. Agora eu quero ser mal, né, gente? Pelo amor de Deus. Nossa. Eu vou ser mal. Gente. Nossa. Eu sou muito soltura. Vocês não têm noção. Tá, então vamos pensar que eu posso ser mal dela. Eu tive duas ideias. Uma. Eu acho que eu vou chegar lá. Eu vou tirar a cara dela. Porque aí ela vai sair. Vai ficar lá no frio. E outra. Eu acho que eu vou deixar ela. Tipo apagar a luz. Fazer essas coisas assim, sabe? Vai gritando. Então, brinca. Ai, gente. Então tá tomando banho. E aí, dona Nelzi? Oi. Tá tomando banho? Tô. Você não tá brava comigo não, né? Não, não. Você não tá brava comigo não, né? Tudo, né? Eu vou abrir. Olha, eu tô gravando. Você acha que você é boa ou você acha que você é má com você? Boa. Aham. Boa. Boa. Você acha que você é boa? É. Ah, infelizmente, você errou. Tchau. 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 Tá, gente, eu acho que esse foi o vídeo que a Amy tá muito nervosa comigo. Então foi isso, pessoal. E espero que tenham gostado. E um beijão pra todos vocês do fim do vídeo pra todos. Tchau, tchau. Uh, vai ficar aí no sol, não escuro.